Bundão é o cara que não foge e engana a mulher. Dizem que mais homem faz isso, de sumir e não falar o porquê sumiu e dar ghost, né? Sumir e deixar a mulher sem saber o porquê e tudo mais. Tem que ser muito homem pra chegar pra mulher e trocar uma ideia e falar mesmo realmente que não quer. Você tá tendo algo com a mulher e você percebe que você tá querendo algo sexual, algo casual, só o sexo pontual ali. E você percebe que a mulher, tô falando desse caso porque já aconteceu comigo. Sou homem, tô falando desse caso da mulher aqui. E aí a mulher, você vê que ela tá querendo algo a mais. E mesmo você verbalizando, deixando claro pra ela nesse exemplo que você deu que, pô, eu só quero algo casual, não tenho interesse em algo além. A pessoa ainda, ela fala pra você, não, mas eu também só quero algo casual. Só que você vê total que ela tá totalmente ali entregue, fazendo de tudo e tentando te convencer de todos os pontos. Mesmo que indiretamente que quer algo sério com você. E aí você conseguir perceber que ela vai se fuder se ela continuar ali. E por mais que o sexo com ela seja algo legal, não sei o quê. Pelo bem dos dois, você parar a coisa e chegar e ser honesto e falar e não sumir. Isso é difícil pra um cacete. Por isso, muitos homens só somem e não fazem. Eu tô falando isso porque eu já fui o que sumi e lembro qual foi a virada de chave de chegar e falar assim, não, vai, foda-se. Eu vou ser homem, vou falar o que tiver que falar. Vai doer o que tiver que doer, tanto em mim, tanto nela, mas eu vou mudar esse padrão na minha vida. Porque eu já tava cansado de como as coisas aconteciam, eu queria mudar o padrão. Foi aí, e juro pra vocês, isso é muito louco. Foi desse dia que as coisas começaram a... Que eu me tornei, no meu ponto de vista, mais homem de ter a postura, a atitude correta, no meu ponto de vista. Que as coisas começaram a andar nesse âmbito ali emocional, é de relacionamento na minha vida. E hoje eu vivo a vida que eu vivo muito bem, casado, com filho, família e tudo mais. Olha que louco que é isso. Mas você entende, você pegou esse negócio que eu falei do homem, desse negócio do cara, ele fugir, não ter coragem de falar. Eu não tô falando que ele tá certo, só tô falando que é difícil mesmo. Ele é um bundão, vai fugir, como eu já fui. Desculpa, tá? Fica à vontade. Apesar de concordar com tudo que você disse. Não, fica à vontade. E a sua postura ser corretíssima com relação a quando eu entendi o quanto isso facilitava a vida da outra pessoa. E quanto isso trazia paz pra minha vida, você passou a agir só dessa forma. Mas eu discordo de você quando você diz que o cara que foge é um bundão. Tá. Bundão é o cara que não foge e engana a mulher. O ghost acontece pelo mesmo motivo que eu disse antes. Os homens não conseguem acessar as suas emoções. Por terem dificuldade, por ter passado por uma criação, isso vem dos nossos ancestrais. Culturalmente somos ensinados a esconder e não conversar com nossas emoções, e somente só pelo fato de sermos homens. Eu sei que muita coisa mudou, mas tem muita coisa pra mudar ainda. Então, o homem tem vários benefícios sociais, mas ele tem malefícios também. Um deles é não conversar com as suas emoções. E pelo fato de não conversar, ele acaba fugindo. Porque é assim que ele lidou com as emoções a vida inteira. A vida inteira ele fugiu das emoções. E quando tem uma pessoa que representa uma emoção, a única coisa que ele sabe fazer é fugir. Tô dizendo que esse cara é um inocente? Não. Mas ele é bem menos pior do que o cara que continua essa relação mesmo, sabendo que a pessoa vai se apaixonar. Com certeza. Antes fugindo. Com certeza. É assim que ele sabe se dar com emoção. E eu concordo plenamente. É muito menos pior, você é louco. Obrigado.